Ah, pro André Mendes, o uísque pras bandidas, escolbits, pros parceiro O uísque pras bandidas, escolbits, pros parceiro O uísque pras bandidas, escolbits Muito morado bebendo uísque, mas ano novo pra olhar como que eu tô Como que eu tô Ô piranha, o importante é você vir E tu quer um negócio bom, você vai encontrar aqui Tu senta aqui, costa aqui, tu saque, saque, saque Eu tô boladão, esse é o André Mendes, que te ensarrou com pressão Esse é o André Mendes, que te ensarrou com pressão Os parceiro, é o uísque pras piranha, escolbits, com André Mendes O uísque pras bandidas, escolbits, pros parceiro O uísque pras bandidas, escolbits, pros parceiro É o uísque, porra O que é um negócio bom, você vai encontrar aqui Tu senta aqui, costa aqui, tu saque Tenta aqui, costa aqui, tu saque Tenta aqui, costa aqui, tu saque, saque André Mendes, o uísque pras bandidas, escolbits, pros parceiro O uísque pras bandidas, escolbits, pros parceiro O uísque pras bandidas, escolbits Muito morado bebendo, uísque, mas andando no parada Como que eu tô? Como que eu tô? Ô piranha, o importante é você vir E tu quer um negócio bom, você vai encontrar aqui Eu tô boladão, esse é o André Mendes Que te sarro com pressão Esse é o André Mendes Que te sarro com pressão Sarro, sarro, que te sarro com pressão Pros parceiro, é o uísque pras piranha, escolbits Com André Mendes, o uísque pras bandidas, escolbits Pros parceiro, o uísque pras bandidas, escolbits Pros parceiro, é o uísque, porra O que é um negócio bom, você vai encontrar aqui Tu senta aqui, posta aqui, tu saque Entra aqui, posta aqui, tu saque Entra aqui, posta aqui, tu saque Saque É bebê O cara de São Paulo, mano O cara falou assim Esse vai ser da putaria Não tem jeito, mano, não tem jeito Tomara Sont Gear Seca Em Seca Tt Lu inbox Seca 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 Seca